Sexta-feira ensolarada DJ Teu Sexta-feira ensolarada Eu olhei pra minha horneteira Eu logo imaginei eu no grau boladão Sem placa, sem traseira Hoje havia as quebrada Só pra ver se eu tromba a VT na esquina E se os bota tem tato Pode ter certeza que é fuga pra cima Sinal vermelho noi paz E amarelo também O verde subiu pra cuca E no rádio nós chamamos neném Hoje é dia de bailão E pode ter certeza que o Chico a estrala Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada DJ Teu Sexta-feira ensolarada Eu olhei pra minha horneteira Eu logo imaginei eu no grau boladão Sem placa, sem traseira Hoje havia as quebrada Só pra ver se eu tromba a VT na esquina E se os bota tem tato Pode ter certeza que é fuga pra cima Sinal vermelho noi paz E amarelo também O verde subiu pra cuca E no rádio nós chamamos neném Hoje é dia de bailão E pode ter certeza que o Chico a estrala Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada Hoje o bonde comemora Pra recompensar o preço da jornada DJ Teu Tchau